Olá, você que nos acompanha aqui pela TV 61 e pela TV 247. Estamos começando mais um Bate-Papo com o Elidório. Tudo bem, Elio? Tudo bem, Negrão? Boa tarde a todas e todos. Muito bom. No Bate-Papo com o Elidório de hoje, nós vamos falar sobre mais uma ameaça de golpe feita pelo presidente Bolsonaro, evocando as forças armadas, como sempre. E o Elio também vai comentar a nova pesquisa que mostra que Lula está ganhando, está na frente, mas que a queda na desaprovação do governo Bolsonaro e as articulações pela terceira via podem criar situações novas. O Elio também vai comentar sobre o veto à lei Paulo Gustavo, sinalizando que o governo Bolsonaro não gosta mesmo dos artistas, que, aliás, tem se manifestado com muita frequência contra ele. No baú do Elio, o Elio retoma as suas memórias da sua passagem pelo PDT. No programa passado, ele comentou sobre a janela partidária e trouxe uma primeira situação em que ele teve que fazer essa opção e agora ele vai falar sobre essa segunda situação. Elio, o Bolsonaro não tem jeito não, né? A gente sabe que o caminho pode ser esse, mas a gente sempre tem a esperança de que a democracia vai ser preservada, mas ele reitera com frequência essas ameaças golpistas. É, Negrão. Antes de dizer, Negrão, sua voz está dando umas falhas. Eu não sei se é na minha recepção ou se é na sua transmissão. De vez em quando dá umas falhinhas. Se a minha falhar, aí você me avise. Tá bom. Negrão, eu não quero ficar num samba de uma nota só, né? Mas eu acho que a gente aqui, para esse público que nós temos, a gente tem que repetir isso. Bolsonaro, de novo, ameaçou as instituições. Ele faz isso cotidianamente, muitas vezes de maneira, eu não diria disfarçada, ele é muito claro, mas uma maneira que permite duplas interpretações, permite interpretações diferentes. E nós temos um problema, a nossa grande imprensa não dá repercussão a essas falas dele. Bom, eu acho que vão dizer o seguinte, para não ficar dando muito cartaz para o Bolsonaro, para não ficar disseminando essas ideias golpistas dele, tudo bem, mas ao mesmo tempo que você não divulga, você desmobiliza. Quer dizer, não é que você desmobiliza, você não mobiliza em defesa das instituições. Mas você trata como se tudo estivesse normal e não está normal. Olha só. O Bolsonaro ontem fez uma recepção que é tradicional aos generais providos. Aí tudo bem. Aí olha só o que ele fala. Ele diz que as forças armadas é que podem colocar o país em direção à normalidade, ao progresso e à paz. Ou seja, ele já diz que as forças armadas são uma espécie de tutoras do país. E ele diz que o ministro, o novo ministro da defesa, que é um general de exército, o general Paulo Sérgio Nogueira, ele tem a tropa em suas mãos. Ele é o ministro mais importante, ele falou isso, porque ele tem a tropa em suas mãos. O que ele quer dizer com isso? Tem a tropa em suas mãos para fazer o quê? Para fazer o quê com essa tropa que ele tem nas mãos dele? E aí ele fala que se a pátria chamar as forças armadas, os militares farão tudo, tudo, ao lado da legalidade. Mas que legalidade é essa que Bolsonaro defende? E ele diz como já fizeram. Então, o golpe de 64 foi dentro da legalidade, as torturas foram dentro da legalidade, os assassinatos foram dentro da legalidade, a censura foi dentro da legalidade, a cassação de mandatos, as perseguições, demissões de servidores públicos, de professores, isso foi tudo dentro da legalidade. No conceito de Bolsonaro, a gente sabe que foi, porque nós não podemos pegar essas declarações dele, de ontem, isoladas de tudo que ele fala, de tudo que ele tem falado. E não é só o que ele tem falado a partir da sua posse na presidência da República. É o que ele tem falado em toda a sua vida pública, desde os tempos de capitão. Então, isso é perigoso. Ele está, mais uma vez, dando sinalização de golpe. Isso aí a gente não pode deixar passar. Vamos lembrar, Bolsonaro, em março de 2019, logo depois de ter tomado posse, ele falou qual era o papel dele. Destruir e desfazer. Ele usou esses dois verbos. Destruir e desfazer. Depois, nós começamos a fazer. Veja só. Tudo bem, comporta diversas interpretações, mas veja só. Primeiro, destruir e desfazer, que é o que ele está fazendo. Destruindo o país, destruindo a economia, destruindo os direitos dos trabalhadores, destruindo a democracia, destruindo o meio ambiente, destruindo as comunidades originárias indígenas, destruição total do país. Para depois começar. Quando é que ele vai começar a fazer? Qual é o momento de começar a fazer? Porque ainda não existiu. Destruindo a Petrobras, destruindo as empresas estatais. Quando é que ele vai começar a refazer? Na próxima eleição? Depois de um golpe? Então, acho que nós temos o direito de pensar nisso e estar precavidos para isso. Não dá para ficar tratando Bolsonaro como um presidente igual aos outros. Este é eleito, vai exercer seu mandato, se perder a eleição, vai embora, passa a faixa para o seu sucessor. Não dá. Como não dá para tratar essas eleições que nós teremos esse ano como uma eleição normal. Não é uma eleição normal igual a outras que nós tivemos desde o fim da ditadura. É diferente. Dessa vez, nós temos em jogo a própria democracia do país, porque há uma ameaça fascista pairando sobre o país. E se a gente não tem consciência disso, e se a grande imprensa omite isso, fala de vez em quando um articulista como o Jânio de Freitas, como tantos outros, escreve isso. Mas a imprensa não dá importância a isso. Parece que nós estamos em uma situação normal. Tipo assim, ah, Lula, você ganhou a eleição? Puxa, que pena, eu queria ter ganhado. Mas, olha, parabéns, faça um bom governo e tal. Não vai ser isso. Não vai ser isso. E tem muita coisa, para acontecer daqui para frente. Tem muita coisa até o dia da eleição. Inclusive no campo eleitoral. Nós vimos hoje uma nova, você citou aí, uma nova pesquisa do IPESP. O IPESP é um instituto sério, dirigido pelo Antônio Lavareda, faz pesquisa telefônica. Eu, pessoalmente, eu vejo uma diferença entre uma pesquisa presencial e uma pesquisa telefônica. Muitos estudiosos, muitos que estudam esse tema, dizem que não há diferença, que não tem problema nenhum. É uma questão de opinião. Eles talvez estejam mais bem embasados cientificamente do que eu. Mas, de qualquer maneira, é uma pesquisa que indica algumas coisas. Agora, aí já vem aquela exploração política dos dois lados. Sabe, Negrão, que é tudo bem, propaganda é propaganda, mas para a gente não acrescenta nada. Ah, Lula já ganhou, Lula na frente, Lula derrota todos os candidatos no segundo turno, continua... Isso não ajuda. Como também não ajuda essas análises, perigo à vista, Bolsonaro cresce, Bolsonaro ameaça Lula. Isso tudo é jogo da imprensa. A imprensa que não quer o Lula começa a meter... Agora, Lula já ganhou? Não. Lula não ganhou ainda. Há ameaça, vitória de Lula no campo eleitoral? Não estou nem falando da ameaça golpista do Bolsonaro. No campo eleitoral, há ameaça, vitória de Lula? Há. Há. E a gente tem que considerar isso. Não é porque aumentou dois pontinhos numa pesquisa para outra, há dois, está dentro da margem de erro, o outro caiu um, dois por cento. Isso não significa... Você tem que acompanhar a série histórica. Se o conjunto de pesquisa cresce dois pontos percentuais de uma pesquisa para outra, você está na margem de erro. Se a pesquisa é a seguinte, você voltou a crescer dois pontos percentuais dentro da margem de erro ainda, mas você já está acumulando quatro pontos percentuais de crescimento em dois meses. Acho que é esse o raciocínio que eu quero expor. Então, você tem que se preocupar com algumas coisas assim. O que me preocupa mais não são os índices dos candidatos. São alguns dados que essa pesquisa do IPESP aponta. Um deles é o seguinte, avaliação do governo. A avaliação negativa, que já chegou a 55, está em 54. Um ponto. Não significa grande coisa, alocina por aí. Mas a aprovação positiva do governo que estava em 23% da pesquisa que mostra que a avaliação negativa do comportamento do Bolsonaro durante a pandemia caiu. Quatro, você tem que ver. Isso sim é preocupante, porque é um rágico. E tem gente que também... Quer dizer, já acha que o comportamento dele na pandemia não foi tão ruim e o governo, em janeiro para cá, é de 23 para 29. Isso me preocupou. Na aprovação do Jair Bolsonaro, veja só, a negativa caiu de 65 para 63 e a positiva aumentou de 31 para 33. Ou seja, 2% deixaram de considerar Bolsonaro negativo, desaprovar, e 2% passaram a aprovar. É um índice pequeno, mas nós temos que acompanhar isso, porque Bolsonaro é governador, é governador, é presidente, é governo, tem a carneta, nós temos aí o orçazendo, o estrago aí pelo país inteiro, com fisiologia, inclusive, por parte do Ministério da Defesa, beneficiando prefeitos, beneficiando deputados, senadores, pais de prefeito, como a gente viu hoje, o Arthur Lira beneficiando o pai de um prefeito. Então, outro dado, Negrão, a economia. A economia está indo mal. Em dezembro, 69% achavam que a economia estava no rumo errado. Hoje são 63. Estou seguindo a série histórica do Ivesp. Então, isso aí, a gente tem que se preocupar. O resto, os dados, isso é normal. Ah, o Bolsonaro aumentou, mas já era esperado que Bolsonaro aumentasse com a saída do Moro. A gente já tinha falado aqui, e isso não é vantagem nenhuma, porque todo mundo falou, a saída do Moro levaria uma parte do eleitorado que tinha ido para o Moro de volta para o Bolsonaro. Isso é inormal. Beneficiou um pouquinho o Ciro, beneficiou a terceira via. Então, os números continuam tranquilos. O Néstor Dânia, que a gente tem que considerar mais agora, na estimulada com 44. Agora, atenção, esse parece ser o teto do Lula. 44, 45 em primeiro turno, parece ser o teto do Lula. É muito alto, quase próximo do 50. Mas tem que ficar atento a isso. O Bolsonaro está com 27 na espontânea. É muita gente. 27% dos eleitores brasileiros pretendem votar em Bolsonaro e citam Bolsonaro de maneira espontânea. É muita gente. Agora, na estimulada, sobe pouco, sobe para 30. O Ciro vem logo depois. Se você somar na estimulada todos os candidatos, você tem 15%. Todos os outros, Ciro para baixo, 15%. Com mais os 30 do Bolsonaro, 45. Lula está com 44. Quase uma vitória de primeiro turno. Quase uma vitória de primeiro turno. Agora, você tem 12% que dizem que não vão votar nenhum. Voltando à espontânea, quando você vê que 28% dos eleitores não citam nenhum candidato na pesquisa espontânea, você vê que a margem de crescimento dá a chamada terceira via. Porque eu acho que também, realisticamente, tem que ser uma preocupação da candidatura do Lula. Não dá para ficar nesse já ganhou, não. até porque o Lula pode sofrer desgaste. Ele deu uma declaração que eu achei mal feita sobre a questão do aborto. Se quer falar do aborto, fala de uma maneira bem feita, correta, pensada. Não é no... Não é no sujo. Tem que ter cuidado com o que fala. Lula tem que ter muito cuidado com o que ele, às vezes, fala por impulso, espontaneamente, sem pensar muito nas consequências daquilo que está falando. Mas, de qualquer maneira, você pega aí a tentativa da terceira via, cada dia mais visível, de unificar. Já estão, inclusive, chamando o Ciro Gomes para conversar com a União Brasil, PSDB Cidadania e MDB. O Ciro pode aceitar com pouco essa turma. Eles podem até aceitar o Ciro. Porque, da mesma maneira que o Lula aceita o Alckmin, que o Lula busca alianças à direita, porque o Lula está com a concepção correta de que o importante é derrotar Bolsonaro, a chamada terceira via pode ir da centro-esquerda, que seria o Ciro, a centro-direita. Ou até a direita, que é a União Brasil, passando pelo PSDB Cidadania e MDB. Por que não? E aí, vamos ver, pegar o número hoje, essa coisa não é aritmética, mas só para efeitos de construção. Você pega os 9% que o Ciro hoje tem, mais os 6%, dá 15%. E vários desses que colocam o Ninho hoje podem optar por eles. Então, eles entram no jogo. A terceira via, um candidato só, inclusive já tirou o Moro, tirando o Ciro, ou até apoiando o Ciro, digo assim, unificando com um candidato só, ela está no jogo. Ela não pode ser descartada do jogo, como alguns da esquerda falam. É, a terceira via não cresce, não tem espaço. Claro que tem espaço. Quando você, numa espontânea, 28% não escolhe nenhum candidato numa pesquisa espontânea, numa pergunta espontânea, você tem espaço para a terceira via sim. Agora, ela tem as suas dificuldades de unificar as vaidades, as posições políticas, os interesses partidários, tudo isso. Não estou falando que ela vai conseguir fazer isso, mas ela está trabalhando para isso. Já há uma consciência, União Brasil, no PDT, no PSDB, Cidadania, MDB, acho que talvez até no PSD, que o Kassab é um negócio meio fora disso, é de que, se não juntar, segundo turno, o Bolsonaro, conforme as pesquisas indicam, e a polarização vai ser entre os dois. Com quem vai ficar a direita? Eu acho que uma parte da direita fica com o Lula, outra parte fica com o Bolsonaro, essa direita que não está nem Lula e Bolsonaro. Como o Lula pode chegar no segundo turno, na faixa dos 45%, é mais fácil para ele atingir os 50% do que Bolsonaro, que chegaria hoje na faixa dos 30%. Bolsonaro teria que ganhar 20 pontos percentuais. O Lula precisaria ganhar 6 pontos percentuais. Estou falando com base na pesquisa de hoje. Então, fica mais fácil para o Lula. O Bolsonaro ganhou... ...dos jornalistas? Bolsonaro, risco? Diga aí, Igor. Não, dei uma travadinha na nossa última fala, aí você puder repetir. Ah, tá, estou falando assim, também não cair nessa bobagem de jornalistas. Ah, Bolsonaro cresce, sinal vermelho na campanha do Lula. Claro, a campanha inteira, o Lula tem que ter sinal vermelho. Em nenhum momento ela é tranquila. De jeito nenhum, até por ser o Lula. Por ser questionado, pelo PT ser questionado. O sinal vermelho está ligado, esse é bobagem, negócio de jornalista acender o sinal vermelho. O sinal vermelho está aceso o tempo todo, porque tudo pode acontecer de abril a outubro. Muita coisa pode acontecer de abril a outubro. Nós vimos na eleição de 2018 como uma facada mudou o rumo da eleição. A ausência do Bolsonaro nos debates, tudo isso mudou o rumo das eleições. Então, não é a questão de sinal vermelho. As pesquisas não estão indicando nada. As pesquisas que estão indicando é que Bolsonaro, o governo Bolsonaro, está sendo mais bem aceito. E isso melhora a sua intenção de voto. As pesquisas estão indicando que, sem uma terceira via, parte da direita se soma a Bolsonaro para derrotar o Lula. Mas também uma parte da direita vai se somar ao Lula para derrotar Bolsonaro. Então, muita coisa tem para acontecer ainda. Essa história também que a imprensa está... Ah, porque os partidos do Bolsonaro cresceram. Esses caras que foram para o PL, que aumentou de 43 para 76, para o PP, que aumentou de 42 para 52, já eram bolsonaristas em outros partidos. Não muda nada. Não muda nada. Eles apenas foram para partidos onde eles se sentem mais confortáveis apoiando o Bolsonaro na eleição. Não muda a postura dele, não muda a campanha que eles fariam nos seus estados. Então, é bobagem ficar... O partido aumentou agora. Ele teria... Ah, mudou na Câmara, mudou a correlação de força na Câmara. Não, não mudou. Eles já votavam a favor dos projetos do Bolsonaro, estando no PDT, estando no PSB, estando no MTB, estando em qualquer partido. Eles já votavam com o governo. O que muda? Então, é falta de assunto de jornalista. Ficar com esse papo. Muda o seguinte. Bolsonaro mostrou, agora com números mais facilmente visíveis, que ele tem uma base forte política, que é o Centrão. A gente já sabia disso, que é o Centrão. Mas agora você pode somar, porque eles estão nos partidos bolsonaristas, e eles estavam espalhados até em partidos de esquerda, como o PS... Tito de esquerda, o PSB e o PDT. Então, a gente tem que ter muito cuidado com essas análises, sabe? Eu não me considero dono da verdade, não, mas acho que, pelo menos, algum bom senso, a gente tem que ter, analisar corretamente. Uma coisa é você analisar o quadro e traçar estratégia. Outra coisa é fazer propaganda. Em termos de propaganda, eu iria para o comício, se eu fosse um orador de comício, e falava, Lula já ganhou, vamos em frente, a vitória e tal. Mas isso não é a verdade. Isso não é a verdade. Acho que a gente tem que se ater à verdade, de qualquer lado. Tudo bem, um comício, um comício. Ali você está falando para o público e tal. E o Lula está na frente mesmo. Tudo em jeito que o Lula tem mais chance de ganhar a eleição, sem dúvida alguma. Mas daí, para dizer que já ganhou, já ficar pensando como vai ser o governo Lula e tal. E o Lula está certíssimo entender esse quadro de que essa eleição não é uma eleição normal. E que a esquerda não ganha... Isso a gente já fala, né, Negrão? Há séculos aqui. A esquerda não ganha essa eleição sozinha. A esquerda, se ganhar essa eleição sozinha, pode ter problema com o golpe de Bolsonaro, se estiver sozinha. Porque a direita pode apoiar o golpe do Bolsonaro, que nem a direita apoiou o golpe dos militares, achando que eles iam fazer eleição um ano depois, e que eles elegeriam ou Juscelino ou Carlos Lacerda. A direita pode apoiar o golpe do Bolsonaro, achando que depois resolve o problema. E, se passar pelo golpe e não tiver golpe, não governa sozinha. Não haverá condições para fazer um governo de esquerda, aprovar tudo que a esquerda quer. Quando eu vejo essas postagens, nós temos que fazer isso, nós temos que acabar com isso. Isso é irreal. Cai na real, pessoal. Tinha uma música do Pacotão que era Cai na real, general. Eu digo agora, cai na real, pessoal. Não vai fazer isso. Não haverá correlação de forças, nem no Congresso, nem na sociedade. Para fazer um governo de esquerda, como se Lula e PT ganharam a eleição, possibilitar-se um governo de esquerda. Lula está certo. É praticamente uma transição para que a gente possa retomar o país e retomar a democracia. É isso. Inclusive, não será possível, neste primeiro momento, revogar tudo o que fizeram de destruição. Por exemplo, a Petrobras, a própria questão da previdência, da trabalhista. É claro que é uma luta, é um governo que vai ter que enfrentar esses temas, mas vai se esbarrar em muitas situações. Outra questão também é porque os donos, os verdadeiros donos do Brasil, donos do mundo, estão se lixando para a democracia. Se tiver um governo fascista para continuar com as pautas empreguistas e antissociais deles, eles não estão se importando muito com isso. Olha, sim. É, Negrão, só para comentar, ou os partidos que querem mudanças se mobilizam, se organizam para mobilizar a população, para brigar por essas mudanças, ou elas não vão acontecer, porque o Congresso continuará conservador. Eu não estou dizendo que vai mobilizar a população para derrubar o governo, não, vai mobilizar a população para pressionar o Congresso, para mudar a sociedade, para mudar o pensamento da sociedade, porque senão não muda. Não adianta achar que o Lula ganhou, o sistema brasileiro é feito para que você possa eleger um presidente de esquerda, mas você mantém um Congresso de direita. Ele não é feito para você poder, ah, o presidente de esquerda ganhou e agora vai fazer um governo de esquerda. Não, nem em outros países acontece isso, nem em países mais envolvidos acontecem, desenvolvidos democraticamente, acontece isso. Então, tem que cair na real mesmo, tem que entender um conceito, Negrão, fundamental, que você, eu sei que você foi militante, estudou muito, que é a correlação de forças. Se você não faz uma correlação de forças da sociedade, entende a sociedade, como ela pensa, como ela raciocina, e cada vez você tem instrumentos melhores de pesquisa, de estudos que mostram isso, até de profundidade, você se ilude, você se ilude, ou então você fica fazendo o seu discurso político para você mesmo e para um grupinho, chamada bolha, para um grupinho ali que não vai alterar nada no país, mas vai talvez satisfazer seu ego, ah, eu faço discurso, mas não vai acontecer nada, ninguém vai melhorar de vida, a população não vai melhorar de vida por causa desse teu discurso, não. Silenciei aqui, desculpe. Hélio, o veto à lei Paulo Gustavo é uma vingança do Bolsonaro contra os artistas? Não, é claro, o Bolsonaro é tudo que seja cultura, Bolsonaro é contra, Bolsonaro, os bolsonaristas são como bons fascistas contra a cultura, contra a ciência, contra a educação, eles acham que isso é negativo para o povo, eles querem manter o povo na ignorância. então, o mesmoista, quando morre alguém dessa área, ele manifesta, a não ser que seja a cupincha dele, a turma cupinchada dele, a turma que o apoia incondicionalmente. Então, o Bolsonaro era esperado que houvesse esse voto e ele está alegando razões de ajuste fiscal, de teto de gastos, é falso. imagina, dá 3 bilhões e 800 milhões para a cultura a essa altura dos acontecimentos no governo Bolsonaro, o veto já era esperado. Então, o Bolsonaro, mais uma vez, demonstra sua lojereza a cabeça dele não permite isso. Entender que quando você incentiva a cultura, manifestações culturais, atividades culturais, tudo isso, você está gerando negócios, você está gerando emprego, você está gerando renda para o país, você está gerando impostos. Você não deve gerar renda para o país, mais cabeça do espanhol, falando duro, eu puxo minha arma, é isso aí que é Bolsonaro. Agora, vamos ver se esse congresso, congresso dominado pelo Centrão e que aprovou a lei Paulo Gustavo, será capaz de roubar esse veto do Bolsonaro. Mas, se vê, o Bolsonaro, esse é o fascismo. Ah, não é fascista, é fascista. Todas as características do fascismo estão presentes no governo Bolsonaro. eu acho que ele só não conseguiu uma coisa que ele está formando agora, criar um partido de massa para mobilizar os fascistas no seu partido. Ele tentou a Aliança Brasil, não conseguiu, e agora ele está usando o PL como esse caminho, o PL do corrupto Valdemar Costa Neto e do corrupto Garigã, que é o cara do Valdemar lá no FNDE, que agora quase faz um roubo monumental em cima dos ônibus escolares. Então, é um cenário que nós temos que derrotar de qualquer maneira. Sair dessa coisa de que nós temos uma eleição que tudo vai correr tranquilamente, instituições, a coisa é um pouquinho mais complicada do que isso. Exatamente, vamos então para o baú do Hélio, no baú do Hélio ele vai trazer aí outra situação em que ele esteve na situação da janela partidária, não é? Ele falou no baú passado do PSD, de dado, de cassado, e agora ele vai falar do PDT. Você quase foi candidato ao governo do Distrito Federal pelo PDT, não é? Eu cheguei até a fazer uma entrevista com você na época, lembra? Foi, foi. Negrão, foi o seguinte, vou tentar ser rápido nisso aí, eu já falei do porquê que eu fui para o PSD, passei uns 3, 4 meses no PSD em 2014, e porquê que em 2018 eu ia no PDT. Eu já tinha sido do PDT de 85 até quase 90, eu acho, durante quase uns 5 anos eu tinha sido do PDT, logo depois da democratização, logo depois da ditadura. Mas a condição é o seguinte, eu gosto de observar o quadro e Brasília é um lugar que eu conheço bem, eu conheço bem a política em Brasília, os políticos, a população, moro aqui desde 1961, estudei aqui, bom, então, examinando esse quadro e a gente via claramente, Negrão, que 2018 seria a eleição do outsider, o outsider é aquele que não é, não vem da política tradicional, que até faz críticas à política tradicional e que ele seria mais bem aceito pelo eleitorado. Nós fizemos uma pesquisa qualitativa, a eleição foi em 2018, essa pesquisa, se eu não me engano, foi em 2016 ou 2017. Nós fizemos uma pesquisa qualitativa em que isso ficou claríssimo aqui em Brasília, Brasília queria fugir da política tradicional e buscar um outsider. Naquela época, Negrão, eu tinha uma relação boa com hoje o governador Ibanez Rocha, não era próxima, mas era boa, por quê? Porque eu tinha trabalhado, nossa agência tinha trabalhado na ordem dos advogados quando ele era vice-presidente da OAB. Nós estávamos trabalhando, a gente tinha uma convivência e eu fiquei conhecendo ele, depois, inclusive, de alguma maneira, nossa agência trabalhou em campanha dele para a OAB, duas campanhas dele para a OAB, nós trabalhamos, não fomos estrategistas da campanha, mas trabalhamos na campanha. Então, eu tinha uma relação com o Ibanez, eu fui conversar com o Ibanez um dia lá no escritório dele, eu falei, Ibanez, você está querendo ser candidato? Ele tinha ouvido falar que ele queria ser candidato, você está querendo ser candidato, né? Ele falou, eu estou, estou querendo e tal. Eu falei, olha, você tem chance, você tem chance, porque você é o outsider que as pessoas aqui em Brasília estão querendo. Você vem da OAB, você não é político, tradicional, um advogado, respeitado e tal. Você é um bom candidato. E ele falou assim, eu vou fazer uma pesquisa e eu vou fazer uma pesquisa para ver minhas possibilidades. Aí eu comecei a ter problema, assim, a ver problema, porque nessa conversa com ele, eu falei assim, mas é a questão de partido. Ele falou, olha, eu sou muito amigo do Ciro Nogueira do PP e do Roberto Jefferson do PTB. Eu falei, o Baneiro, mas você vai ser um outsider no PTB do Roberto Jefferson, no PP do Ciro Nogueira? Aí não dá, né, cara? Você vai ser no que há de pior na política brasileira. Ele falou que era amigo dos dois. Eu falei isso para ele, você vai estar no que é pior na política brasileira. Não, isso eu vou ver, mas eu preciso de um partido grande e tal. Então, eu acho que isso aí foi final de 2016, se eu não me engano, não lembro. Aí depois ele fez a pesquisa e me mandou a pesquisa qualitativa que indicava praticamente a mesma coisa que a pesquisa da qual eu tinha feito antes, que era até para a FEComércio, tinha indicado. Era a mesma coisa, a hora do outsider. Só que aí, Negrão, você lembra, o Ibaneiro não foi candidato de imediato, era o Frejá. Tinha o Frejá, a Fraga e tal. E eu vi ali que não estava tendo o outsider no jogo. Então, comecei a conversar com uma opção de gente, falei, gente, nós precisamos lançar um outsider. Aí alguém, não lembro quem, você, por que você não se lança e tal. E eu vou acelerar a conversa, eu tive muitas conversas com um grupo da rede, entre os quais estava o hoje deputado distrital Leandro Grais, um grupo da rede para que a rede lançasse um candidato a governador. Porque a gente via que o PT não teria a menor chance de ganhar a eleição. e a tendência era o Frejá ganhar. A tendência era essa, mas a gente, pelo menos, faria uma candidatura polarizando com a candidatura do Frejá. E eu conversava muito com o então deputado Chico Leite, que queria ser candidato do PDT e disse que queria ser senador na chapa do Frejá. Eu aqui não dá para entender. Ele até tentou me explicar, mas não tem explicação. O cara deixar de ser candidato a governador pelo PDT para ser senador na chapa do Frejá, que estava apoiado pelo Arruda, apoiado pelo MDB, tudo aquilo que a gente considera ruim na política de Brasília hoje. Então, ficou aquela impasse e tal, e a rede, o Chico Leite dominava a rede com mão de ferro, dominava totalmente a estrutura partidária da rede, e ele não queria candidato ao governo. Ele queria... Faltou inteligência estratégica no Chico Leite. Ele não estava entendendo que o momento era aquele. Eu tentava mostrar, olha, o momento do... Pode não ser eu o candidato, mas tem que ter um candidato outsider, à esquerda, e com o máximo de aliança possível para enfrentar. Não estava funcionando na rede. No dia, na véspera da janela, Legrão, eu vou só contar esse ponto, porque tem muita história depois, eu vou chegar até aí. Na véspera da janela, eu converso com o Michel, que é o presidente do PDT aqui. Aí o Michel me fala, poxa, o Joivale deixou a gente pendurado na brocha. O que é o segundo? diz aqui em Brasília, não sabia se Lula não podia, e o Ciro já era candidato. Então, o Michel falou, olha, a gente ficou pendurando a brocha, não temos candidato ao governador. tem que apoiar o Ciro e tal. Eu acho que tem que ter medo. Ele falou, por que você não se filia ao PDT? vamos lá. No dia seguinte, que era o último dia, que era o tal da janela, o último dia, eu me filiei ao PDT, achando que ali poderia haver condições de ser o candidato outsider a governador. Eu me considerava relativamente preparado para isso. Eu conheço bem o Brasil, já fui secretário de Estado três vezes, em quatro secretarias diferentes. Estou aqui há muito tempo, claro, estava pronto, 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 mas estava razoavelmente preparado para enfrentar o Frejá ou quem quer que fosse nos debates, na eleição, fazer uma campanha decente. E, por isso, eu me filiei ao PDT. Mas, como nós já fomos muito longe hoje, e o tempo está passando, eu vou deixar para o próximo programa explicar o que aconteceu depois que eu me filiei ao PDT. achando que você poderia... E aí, só para concluir, Négrão, muitos políticos estão iludidos. Porque é o seguinte, até o prazo para você se filiar a um partido, eles te bajuram. Preciso você, você vem, eu vou te dar isso, eu vou te dar aquilo, você vai ser candidato, tal, tal. Depois que esse prazo passa, você vira refém do partido. Porque você não pode mais mudar de partido. E aquele partido, ele faz o que ele quer. E você não tem para onde ir. E é isso aí que eu vou contar no próximo programa, tá, Négrão? Maravilha, Hélio Dolly. Com certeza será uma história muito interessante. E gostaria que você aprofundasse um pouquinho mais também naqueles bastidores lá em 2018. Acho que tem histórias boas aí. Assim a gente termina aqui o nosso bate-papo com o Hélio Dolly de hoje. Obrigado, Hélio, obrigado a você que nos acompanhou. Se você está aí pela TV 61, se inscreva no canal, pela TV 247 também. está quase chegando a um milhão lá. Agradeço a todo mundo e a gente volta na sexta-feira. Um abraço para todos. Então...